Qual a diferença assim Do maitai para o kickbox? O maitai tradicional, geralmente Os estilos de luta é diferente Joga mais parado, trabalha com mais cotovelos Outro estilo É o maitai O kickbox trabalha mais com movimentação O boxe, joga movimentando Tanto que tu vê muita gente que tem as pernas soltas Não, isso não é maitai, isso é kickbox As pessoas falam isso Depois você se adapta, eu me adaptei Eu lutei para o tradicional já Mas você se adapta ao estilo Mas você se adaptou, o karate para lutar Um maitai, um UFC Com luta dentro do octagon Então você tem que se adaptar à modalidade Não existe melhor luta Você sempre está se aperfeiçoando Nas melhores modalidades que tem Para você encaixar o seu jogo, você tem que se conhecer Isso é importante